Olha, eu tô gravando esse vídeo pra falar do Lula e do Freixo. Vocês sabem, pessoal, não tem nada mais importante do que eleger Luiz Inácio Lula da Silva, novamente Presidente da República. Agora, eu estou convencido que pra vencer no Brasil, a gente tem que vencer no Rio. E o nosso candidato a governador, o candidato a governador do PT, tem que ser Marcelo Freixo. O Lula precisa de um palanque forte aqui. E nós vamos pedir quem é Lula é Freixo, quem é Freixo é Lula. Olha, eu sei que a militância do PT, a base do PT, quem conhece o partido sabe disso, tem uma influência muito grande nas decisões da direção. O PT não pode ter uma posição dúbia. Não. A gente tem que ter uma posição. E é por isso que eu quero chamar você. Sabe que eu vou começar a partir de hoje uma série de conversas com lideranças do PT pra gente lançar um manifesto, talvez daqui a 15 dias, com as principais lideranças do PT, mas com a base do PT, com os militantes do PT, assinando, dizendo que nós queremos Lula presidente e Marcelo Freixo como nosso candidato a governador. Eu vou lançar aqui um manifesto, que eu queria que você já fosse assinando. Enquanto você vai assinando, a gente vai articulando com outras lideranças pra gente dar esse recado da base do partido, de lideranças importantes, que o caminho pra eleger Lula e vencer no Rio de Janeiro é ter Marcelo Freixo como governador. Obrigado, pessoal. Lula presidente.